Pacientes internados no hospital do bairro Primavera, na zona norte de Teresina, estão recebendo mudas de plantas após a auto-hospitalar. De acordo com a direção do hospital, é uma maneira de promover a qualidade de vida do paciente. É uma ideia original, diferente e que mudou a rotina dos pacientes internados no hospital do bairro Primavera. Dona Raimunda veio do Maranhão, está há cinco dias internada e quando sair daqui, vai levar uma muda de árvore para casa. Estou muito feliz por isso. Eu amo planta. Porque a plantinha, se a gente não cuida, ela não vai para frente, né? É com nós também. Se não se cuidar, nós morrem logo. Em média, por mês, são 26 pacientes internados. Gente como Dona Maria do Carmo, que veio de São Paulo e já está aqui há dez dias. Eu não moro aqui, eu moro em São Bernardo do Campo. Então minha mãe mora em altos e eu vou dar para ela, só que não tinha de planta. Em um ambiente onde há tanto sofrimento, as plantas surgem como um alento. A ideia é cuidar das plantas e da própria saúde. São 100 mudas trazidas para o hospital todos os meses e logo que os pacientes recebem alta, levam para casa. Uma iniciativa simples, mas considerada muito eficiente. A gente já faz um projeto de acolhimento, a Primavera Acolhedora, que visa justamente fazer esse contato com quem chega no hospital, com a equipe. Levar plantas quer dizer que ele tem que cuidar dele, que é importante também que ele cuide do meio ambiente, que ele cuide de uma planta, porque isso também vai trazer saúde para ele e para seus descendentes. Obrigado. Obrigado.